A CIDADE NO BRASIL 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 Aê, tu vem cá ao pé de mim Chega-te a mim se tens coragem Lisandra, o que loucuras queres fazer? Tu fora daqui isto apenas Deixa eu acalmar-se Lisandra, és um bom homem Vai-te embora Mas mudança é esta, meu amor Amor? Amor? Desde quando? Desde sempre? Mas tu não te lembras de mim? Claro que não Eu tive um sonho contigo Mas nada mais E desde o sonho Eu só penso, Helena A má lei para sempre Lisandro, ouve-me bem contigo Fica com Hermia Que ela ainda gosta de ti Helena é minha Amanhã sempre tem os dias de hoje Não foste nada Isso é o bem de medo Tu nunca me quiseste Tu nunca me amaste Oh, Helena Fica comigo, por favor Eu já disse Eu não gosto de Hermia No quê? Não gostas de mim? Ah, taisoeira paradisita Foi de noite que vieste aqui Para lhe roubar o coração Não tens vergonha de falar assim Tu não passas de uma falsa De um fantoche Um fantoche? Um fantoche estou eu Sou mais pequena do que tu Mas sigo bem Prestar as minhas unhas Nos teus olhos Hermia Senhores Ainda que seja tudo por focar por troça Não deixares que ela venha agredir-me Eu não bato em pequenas Pequena? Olha! É assim Oh, não estejas tão zangada Sempre fui tua amiga Nunca fiz nada em teu prejuízo Exceto Quando contei a Demetrio Sobre-te fiscalizando para a floresta Fui por muito amar que te fui dizer Mas eu também não me deparava de ameaçar Bater-me ou tapear-me Ou maltratar-me Mas agora vou para Atenas E não te sigo mais Ah, vais-te embora E quem te o impedia? Deixou o meu louco coração ficar O quê? Com Lisandro? Com Demetrio, é claro Não sei Isto não te fará mal Não fará não, senhor Ainda que escolhas levar seu partido Não fará Quando ela está zangada é atrevido Já na escola não era para graças E embora pequenota Tem coragem Pequenota? Fantoche? Mas vocês dois deixam que ela me fale assim Eu vou-lhe agora Eu vou-lhe agora E repulpar-te a andar daqui para fora Não Sou erva rasteira Me alegra Estás muito empenhada em defender a tua amada Deixa-a estar E não tomes partido por Helena Mostras amor Vás pagá-las Lisandro Ela não suporta Mas agora Tu vem Vem atrás de mim se tanto atreveres Para que enxuga Com mais direitos Atrás de ti Sigamos lado a lado Olha minha menina Sabes isto é tudo culpa tua Não podes para trás Não vou ficar mais nesta maldita companhia Eu não confio em ti As tuas mãos são mais ágeis que as minhas numa luta Mas as minhas longas pernas correm mais Não estou em mim Não estou em mim Nem sei o que dizer Não estou em mim Não estou em mim Não estou em mim Não これ É gente que emagre É se o momento que é dorme com a Terra E se esconde no escuro que encerra Amanhã nascerá uma flor E ainda que espança A luz seja escassa A chuva que molha e passa Vai trazer uma gota ao flor Também estou em busca de luz Vejo-me aqui onde a sombra seduz Também estou esperando em mim Algo me diz que a tormenta aparecerá É preciso perder Para depois se ganhar E mesmo sem ver, acreditar É a vida que segue e espera pela gente Cada passo que demos em frente Caminhando sem medo de errar E creio que a noite Sempre se tornará dia E um brilho que o sol irradia Há de sempre para nos iluminar Quebro-me as algemas deste meu lamento Que renasço a cada momento Meu destino da vida é maior Também estou em busca de luz Salto daqui onde a sombra seduz Também estou à espera de mim Algo me diz que a tormenta passará É preciso perder É preciso perder Para depois se ganhar E mesmo sem ver, acreditar É a vida que segue e espera pela gente Cada passo que demos em frente Caminhando sem medo de errar E creio que a noite Sempre se tornará dia E um brilho que o sol irradia Há de sempre para nos iluminar Sei que o melhor de mim está para chegar Sei que o melhor de mim está para chegar Sei que o melhor de mim está para chegar Tudo isto é obra tua? Minha! Ou te enganaste ou fizeste por creta à maruteira Ah, eu juro, senhor Eu não fiz por mal Não disseste que o homem tinha aspecto de Fidalgo Pois foi sobre os olhos do Fidalgo Que o sumo foi deitar Mas não estou arrependido Pois diverte-me tanto a maruteira Eles estão à espera de um lugar Para lutar entre citraquinas Faz com que a noite fique mais escura Tapa as estrelas com o nevoeiro Faz com que estes dois rivais Se encontrem sempre longe um do outro Sem nunca se acharem Imita o chamamento de Lisandro E depois o de Demetrio De maneira que fiquem tão fatigados Que não se consiga mais manter de pé Pesado sono Os seus felizes casamentos Enquanto faço isto que te ordeno Vou à rainha E peço-lhe o rapaz Que ela sempre teimou em Madari Depois Livro-lhe o feitiço Que a levou A apaixonar-se por aquele monstro E tudo acabará Acabará numa bela paz Mas, meu bom senhor Já vejo a estrela Que anuncia a aurora Vai, vai Ainda que o dia não meta medo Trataremos das coisas quanto antes Para cima E para baixo Para a frente E para trás Vou precedê-los E atrás deles Vou ser capaz Eles vão cansar-se De tantas vozes fingidas Olha Ali vem um Aqui vou eu Shhh Fala Te achas tu Froz, Demetrio Aqui, vilão Estou armado E pronto E tu? Vou só o teu encontro Procuraremos O chão liso Para combater Segue-me então Fala outra vez Lisandro Ah, seu cobarde Assim foge-te de mim Vou-te esconder Atrás de um arbusto Cobarde és tu Dizes que estás pronto Para uma luta E não te mostras Vem Vou-te dar uns azoites Tirás a minha espada Atravessar o teu coração Então, Demetrio Teres medo Fica ao pé de mim Se tiveres coragem Vem cá tu Se também a tiveres Mas onde estás tu? Mostra-te Eu vou-te ir aí mesmo Vou-te ir aí mesmo Ao pé de ti Orienta-te pela minha voz Procuraremos Um chão ainda mais Liso que esta Mas onde estás tu? Mostra-te o seu peste Ratazana Ratazana és tu Mas vem cá se descorajem Vamos ver quem é que é homem Nesta luta Eles se chamam a lançar desafios Ah, mas porém já se foi Maldito ou mais depressa do que eu Ah, que escuridão Tropece, caio É melhor descansar um pouco Então verão de se acha Demetrio É lá de pagá-las Então, Piera Vem chegar até lá não Chega-te a mim isto Descorajem Pois sempre a te aproximo Onde estás tu agora? Estou aqui Não, estás a fazer troça de mim Hás-te pagá-las Quando a luz do dia te avistar Por enquanto deixo-te ir Estou tão cansado Que me vou deitar aqui Mas de manhã Não peço que me escapas Que noite sem fim Tomara eu já ver o raiar do dia Para voltar para Atenas Para fugir Quem não quer é a minha companhia Vou descansar aqui Para fazer esquecer Por vezes o desgosto Um Dois Três Conta outra vez Um Dois Três Isto está mal Um homem e uma mulher Formam um casal Dois homens e duas mulheres É a conta que convém Para formar dois casais Um Dois Três Não está certo Falta alguém Ah Ali vem a outra Nunca tão fatigada me senti Nem com tanta angústia Esta humildade Encharca a minha roupa E os espinos Já me feriram a pele Estou tão cansada Vou descansar aqui Até ser dia Se eles se animarem a lutar Que os céus Protejam-me Amado Lisandro Nessa luta Este sumo É o oposto De quem ganhou os amantes Umas botas Pelo rosto Volta tudo O que era antes Quando tu acordares E vires a tua amada Com prazer A vais seguir Sem te lembrares de nada Ipi, ipi, ipi Anda, meu perito Senta-te aqui No bom leito Para eu te fazer festas Na cara Enfeitar os teus sedosos E macios cabelos Beijar as teus grandes Orelhas, meu amor Flor da hervilheira Estou Flor da hervilheira Coça-me a cabeça Sim, senhora Não é essa parte burra Senhora teia-de-aranha Aqui em pedas Na cara, senhora teia-de-aranha Minha cara, senhora teia-de-aranha Pegue as suas armas E vá marimatar Uma flor de carbo Que esteja pousada Fará favor De trazer o favo de mel Mas vá com calma Não rompa o favo Nunca me perdoarias E ficasse afogada no mel Meu amor Gostou-te de ouvir música? Tenho um ouvido muito razoável Tocam ferrinhos e castanholas Vá lá, meninas Já chega Vá Meu amor Tens desejos de comer algo Meu amor Ai, acho que me apetece Uma boa dose de aveia seca Mas adoraria também Comer uma boa dose também E de fardo De um fardo de feno Não há nada Nada que vale Um belo fardo de feno Um fardo de feno Aqui está Um fardo de feno Um fardo de feno Aqui está Um fardo de feno Ai, tu me vou Mas acho que antes me apetecia Uma ou duas mãos Bem cheias de fava a ser Olha Mas pede à tua gente Para não desassuscar-me agora Acho que sinto um valente Uma valente disposição Para dormir Deita-te aqui, meu amor Eu te adormecer Fadas Apastai-vos Como se enlaça Era colmeiro O que eu te adoro Vem cá, Traquilo Estás a ver a cena Encontrei-me no bosque À procura De efeitos E agrados Para o monstro Fiz-me zangado Ralhei-lhe muito Ela Submissa Pediu-me paciência Então achei que era a altura De pedir o rapaz Era logo um odeio E uma fada A meu lar encantado O conduziu Agora Que o menino Está comigo É a altura Tu, Trequinas Vamos Tira-lhe a cabeça E eu Vou tirar esta odiosa ilusão Dos olhos da minha rainha Todos ao mesmo tempo Ando a acordar E voltarão para Atenas Julgando que isto Não passou de um sonho Agora Vou libertar a minha rainha Com estas gotas de Artemisia Sobre as de amor perfeito Anulará o efeito Que eu, teu marido e teu rei Sobre ti provoquei Com estas gotas de Artemisia Teus olhos belos verão As coisas tal como são E eu, teu marido e teu amado Estarei de novo Estarei de novo ao teu lado Titânia Acorda, minha querida Meu amor Que pesadelo ativo Esta noite Julguei que amava um burro Ele que está ao teu amado Mas que horrível a criatura Veja agora Como foi uma coisa destas acontecer-me Vamos Traquinas Tira-lhe a cabeça E tu Manda vir a tua música Para que todos continuem adormidos Música Vem Embala-lhes o sono Vamos Música E tu Vem a meus braços Dançando Embalaremos o espelhorno Quando acordares E vêm e voltares a ver Vais ver Com esse olhinho Estolinho que tu tens Resolvida A timosia Dançamos em harmonia É o fim desta folia Para que haja alegria Na paz que se anuncia Para luz e companhia Noiva e noiva se associa E a paz se alumia Com a nossa simpatia Caso a sair no mês do dia Vem Já vejo A cotovia A cotovia canta Porque o dia se levanta Vamos Se o dia acaba atrás da noite Depressa E nas asas do luar Continuaremos a dançar E entretanto Amado meu Conte-me o que aconteceu Como entre os mortais aqui Onde a teia adormeci Onde a teia adormeci Vai, traz-me o guarda da floresta. Quero mostrar à Hipólita a matinha dos meus cães caçadoras. Vai, ele que o solta. Subiremos ao cimo da montanha para os ver e ouvir-me buscando a presa. Caçadas, eu adoro caçadas. E os meus cães são os melhores do mundo. Verás com os teus olhos. Mas, o que é isto? Ai, quem é filha adormecida? E Lisandro? E Demétrio? E aquela Helena? Como vieram eles aqui parar? Talvez soubessem que eu aqui viria mostrar os cães de caça à minha noiva e quisessem juntar-se-nos. Chegaram muito mais cedo e logo adormeceram. Mas não é este o prazo para que Hérvia escolha-te os dois destinos que lhe dá? É sim, senhor. É tal que os caçadores os acordem ao som das trombetas? Bom dia, meus amigos. Pareceis tão bem acasalados com o Barrola. Perdão, senhora. Não. Não peço. Levantai-vos, sei que sejam os inimigos e rivais. Como é possível ver-vos dormindo junto um do outro sem se arreciar? Oh, meu bom senhor, eu não sei explicar como isto foi. Ainda me recordo meio dormecido. E não percebo como me achas aqui. Tanto quanto me lembro, vi com Hérvia. Minha intenção de nos acharmos longe da lei da Tênis. Basta, basta, me deixe que seja aplicada a lei desta cidade. Ah, Damétrio, já viste que eles fugiam, deixando aqui aos dois tão defraudados. Tu de mulher e eu de autoridade. Fui, senhor, informado por Helena da fuga deles. E eu vim a persegui-los. E atrás de mim, Helena veio também. Depois, não sei o que me é que aconteceu. Alguma coisa foi. Que o amor que eu sentia por Hérvia. Se desfez como neve ao calor. E eu amo Helena de todo o coração. Que é-me parecer que sofri de uma espécie de doença. E que agora curado, volta ao que eu realmente quero. É Helena que eu quero. E de querer para todo o sempre. Ainda bem que tudo se resolveu, Egeu. Minha vontade é dizer-se agora. Ao mesmo tempo que eu e a Duquesa casarão estes jovens. Sigam todos atrás de nós. Juntemo-me no tempo, visto-se faz tarde. Adiemos a prevista caçada. Vem, Hipólita. Grandes festividades nos esperam. Parece tudo tão inovado. Eu não consigo ficar bem à vista. Também eu não. E, no entanto, eu sei de novo o meu Demétrio. De certeza que estamos acordados. Eu penso que há um sonho tudo isto. Viram aqui o Duque. Deu a lorde para o seguirmos. Também me diz, meu pai. E Hipólita, a noiva. E a lorde novo para que o sigamos para o templo. Então, estamos despertos. Vamos lá, contemos os nossos sonhos pelo caminho. O que é um sonho que lhe deixa? Chamem por mim que eu respondo logo. A fala que me calma a seguir é Gentil Pira Oh, 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 Marmel Onde estás tu? Caidinhas? Linguinho? Linguinhas? Ai, velha Nossa Senhora Querem ver-te se pisgaram e deixaram-me aqui sozinho Mas que visão esquisita que eu tive Foi um sonho que nenhum homem seria capaz de dizer Que sonho foi aquele Mesmo que quisesse, ele até fazia figura de burro Parece que eu era Não, 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 não Não são coisas que se digam Mas parece que eu era E que eu tinha Não, só um idiota queria pôr-se a contar uma história dessas Pois não há olhos que consigam ouvir Nem ouvidos que consigam ver Nem dedos que consigam sabrear Nem língua que consigam fazer ideia Nem coração consiga relatar O que realmente aconteceu Ah, já sei Acho que vou convencer o Pedro Marmel A escrever uma balada sobre esse sonho E assim ele já pode cantá-la No final da peça Para o Duque ouvir E acho que para lhe dar mais graça Acho que vou cantá-la Quando a heroína morrer Vai sim, vai Vai sim, vai Vai sim, vai Vai sim, vai Viste? Não, não sei o que é o Canel Já basta que as graças Não aconteci a outra Já sabe onde é que ele está Mandaste alguém à casa do Canelas? Mas trai ali para casa Ninguém consegue estar com ele Vai saber Foi trasladado. Se não aparecer, a peça fica estragada. Não há maneira de continuar. Ou há? Claro que não. Não há ninguém em toda a cidade capaz de fazer canelas. É certo. É o artesão mais capaz de a ter. E o melhor dos homens. E a sua voz. É um modelo da profissão. Perfeição. De perfeição. Não é isso, não é isso, tio? Ei, cabalheiros, o Duque já vem da saída do tempo. E há mais dois ou três fidalgos e damas que acabaram de casar. Se a brincadeira for para a frente, temos a fortuna garantida. Ai, o meu amigo Pino, que acaba de ganhar mais dinheiro do que ganharia com o trabalho dele a vida toda. Macacos-memorros. Se o Duque não lhe der uma pensão que ele bem amarece, ou talvez não. É, é, pessoal. Malheu, não há esses olhos. Canelas. Ai, senhores. Que grande alegria. Que grande alegria, senhores. Canelas. Ah. Já estou. Ainda bem, não é? Canelas. É, pessoal. Preparem-se para ouvir coisas fantásticas. Não perguntem o quê. Se eu vos contasse, nem iam acreditar. Mas eu vou-vos contar total igual o que aconteceu. Conta lá, Canelas. Conta. Conta. Conta lá. Não, não. Não vos vou dizer nem sequer uma única palavra. Ah, pá. Tudo o que tenho a dizer é que o Duque já acabou de jantar. Ah, já? Peguem no material todinho e toquem a marchar para o palácio. Cada um que tome conta do seu papel. Ah. E o porquê que interessa é que a gente seja escolhido. Bem, que a tia exponha uma roupa lavada. E aquele que há de fazer de leão, que não corte as unhas. Porque eu vou querer ver as cartas a nós. E meus adorados atores. Nada de comer cebola ou alho. Para que o vosso passo saia agradável. Bom, tenho visto. E espero que seja do agrado para o Duque bem. Bom, pessoal. Vamos lá. Todos. Vamos embora. Vá. Estão cá. Vais que a gente tem que ir embora? Vá. Vamos lá. Paramos para a Atena. Qualquer tato. A história que estes dois casais contaram é muito estranha, meu amor. Não achas? Muito estranha? Não pode ser verdade. Pode ter sido uma imaginação de apaixonados. Como os loucos nos usam razão? Mesmo assim tudo o que eles nos relatam são autênticos delírios. Faz-se pensar que há uma certa consciência em tudo aquilo. Venham, meus amigos. Juntem-se à festa. E que os vossos dias mais felizes sejam. E o que se oferece para passarmos este dia com graça e alegria? Filóstro, o que tens para nos propor? Música, bairro, peças, cantigas... Escolhei-se, senhor. Por tudo se acha apostos. Não. Isto não. São coisas muito sérias e muito tristes para um casamento. Isto o que é? A breve e enfadonha trágica e alegre história dos amantes de piramitismo? Breve e enfadonha trágica e alegre? Que esquisito isto é? Não acho aqui o mínimo de sentido? A peça, meu senhor, é muito curta. E mesmo assim não parece ter fim. Faz chorar porque o piramitismo mata. E quando vi o ensaio, oh, chorei muuuuuito. Mas porém ri a bandeiras despragadas. E essa peça quem a representa? Artesão sem experiência na matéria. Vamos vê-los então. Não aconselho a escolher, meu senhor. Eu já a vi e acho que não vale nada. Só o esforço que eles fizeram para a decorar e para poder mostrar-vos o aprecio... Mesmo assim assistimos à peça. Pois que nada pode ser mau. Se o faz gente simples e dedicada, mandem-nos entrar. Tomai lugar, senhoras. Comecemos. Não me agrada nada haver grandes desgraças, nem graças por dever. Está descansada, querida. Não verá. Será que eles não vão fazer nada de elevado? Não, não farão. Nós o faremos dando o nosso aplauso. O pronto está pronto. Pois que avança. Aqui está o pronto. Se a vos desagradarmos, eu garanto que foi nossa intenção. Não vos daremos prazer. Ocultando a nossa habilidade, aqui nos tendes. E faremos quanto possível for, para assim vos oferecer nada. A não ser aquilo que vos agrada tudo. Aproveitaremos com vontade. Os atores já lá estão àquele canto. Mas vejamos a história em pormenor. Se vossas excelências quiserem fazer esse pavor. Eu represento o muro. Isto aqui há uma pena. Os amantes que o amor não têm emenda. Falam com o buraco a seu contento. Podeis vós, nobre público, conferir-te que da parede imite bem o aspecto. Pedra, argamassa, o material completo. Sem me esquecer de o buraquinho a abrir. Ai, noite assustadora. Noite escura que vens. Oh, noite mal de açaí. Terá-te esquecido a sua promessa? Ai, este muro impiadoso. Construído para separar as terras do meu pai. Das terras do pai dela. É de mim, querido. O corpo se abre uma fresta. Ai, obrigado muro, mas não vejo nada. Ai, ai, formosa tisbe. Vinde e aproximai os vossos lábios dos meus. Ai, amada não estáis. Maldito seja esta muralha Que o nosso grande amor só atrapalha. É... É... Amor... Oh, muro! Comoveram-te as censuras, sacrifícios. Deixa abrir um buraquinho. Oh... Oh, muro! Oh, muro! Oh, muro! Como veram-te as censuras sacrifis. Ai, ouça-me a voz, à fresta vou espreitar para ouvir tisbe e ver o seu belo rosto, deixa abrir o buraquinho És tu, amor, aposto, se não entrasou agora Oh, oh, minha amada, não estás? Chega de distância Oh, amor, Deus que eu abra mais o buraquinho, chega aqui Ai, amor, sim, eu irei Oh, não, mas não te demores, que esta ânsia de te abraçar não parece ter fim Esperarei junto ao túmulo do chino e lá nós os dois faremos um destino Ai, meu amor, ai, anda cá Eu, muro, acabei de amar, aqui me vou, espero ter cumprido a minha tarefa com arte e beleza Sobre o público, adeus, adeus e viva o piso Senhora, que um ratinho se põe aos gritos quando ouvir o urro do leão Podem-se sentir mal do coração e deixando os cavalheiros aflitos Reparai, eu, o terrachado carpinteiro, o homem popular Fosse eu, fosse verdadeiro, não vos vinha aqui desafiar E esta, hein? Esta lanterna representa a lua e eu, o homem que nela mora E isto era o que eu tinha para dizer Que a lanterna é a lua e eu sou o homem que nela mora Com a lenha e o cão É, era o que estava lá escrito Que vergonha eu aqui de cabeleira Mas onde estás tu, Pira? Teus raios do ar, quero agradecer Quero agradecer De tis poderei ao lado ver Teus raios, a escuridão Ai, mas que é isto, que horror É o manto rasgado, não é o meu amor Ai, triste o fado Ai, morte querida Não és branca, és negra Torte, confia à vida Ela era a mais bela das mulheres Tu, morte, faz de mim o que tu quiseres Tu, pranto, começa Tu, espada depressa Desata a ferir Ai, pobre de mim Aldoar Ai, que eu morro Ai, que eu morro Sempre disse, corro Amor, desordes Estás morto Ai, Domingo Amor, fala Fala comigo Diz alguma coisa Estou morto Seja sim Ai, Domingo Com a minha espada Mato Espada Isto parece mais uma navalha Parece-me Muita espadinha Mas não importa Fica assim Ai, amor Acabam assim os meus dias Adeu Adeu Sem espada Estava a ver que não morria Que desejais agora Vê o empilvo Não, não é preciso o empilvo Vocês foram perfeitos Anda aí, anda bem Vá, vá, vá Agora desta Vá, vá, vá Vá, vá, vá Vá, 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 vá Vá, 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 Quando ousares, poderás subir ao cinto das árvores. Sentir o vento que sobra sobre as penas de luto. Sentir a alegria de te revelar sobre o mundo. Como tudo o que não pode ser tocado pela mão, nem ser visto pelos olhos, o teu presente tornar-se-á mais poderoso à medida que o uso bem e compreenda o que conta é verdade. E a alegria, não, e não a falsidade. Este é o novo dia que faço contigo, depois de ter aprendido com os amigos e com esta maravilhosa floresta, que a viagem de viver a vida é uma descoberta fascinante, descobris a ti mesmo, o teu verdadeiro eu. A tua emoção é tão contagiante como o teu amor por mim. Contigo descobri a verdadeira beleza interior, a verdadeira força desta floresta encantada, desta terra magnífica. Passai por dentro de casa, junto à esmorecida braça. Com cintilação de estrelas, brilhai vós pelas janelas. Que vais subir no ar, ligeiro, a voar como um pássaro de brejo. E que as fadas cantem e dançam atrás de mim. E saiai primeiro assim, numa doce entuação, nota a nota, mão na mão. Com a nossa encantada graça, dançaremos nesta praça para abençoar os noivos e este lugar. Vim até crescer da aurora. Entrei pela casa fora. E com as varas de condão, andaram-me o destino aos que vão abençoados dormir. Depois, cantai e dançai neste mundo mágico. Ah, jibu! Ah, jibu! Pronto, tem tudo começado, mas se conheceu Vamos a brilhar de hoje, bem-aixo que sou Eu sou a olhar, o que é que eu sei Já estou no ar, já se encheu E tem nada de amor, o que eu sei E tem nada de virar Tanto é mostrar que eu vou Eu sou o que eu fiz, este seu dia Não me deixes mais, esta situação Quero estar contigo, para ter a noção Que o amor é rápido É mágico Às vezes é mágico É mágico É mágico É mágico Podia dizer que eu estivesse em chão Não me deixes mais, esta situação Quero estar contigo, para ter a noção Que o amor é mágico 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 Obrigado. Obrigado. Foi mais uma noite magnífica deste festival. Queria, de facto, agradecer a vossa participação e a forma brilhante como aqui vieram. Vocês conseguiram transformar um escrito de William Shakespeare do século XVI numa comédia moderníssima do século XXI. É uma coisa notável e presumo que só pode ser feita esta transformação por gente que tem muito talento. E vocês, de facto, trouxeram muito talento aqui, trouxeram a expressão de muito trabalho, introduziram numa peça um conjunto diversificado de artes, de valências das artes, desde a canção. Eu já sou um fã da Beatriz há muito tempo e hoje confirmei essa minha devoção. E também já sou um fã de muitas pessoas que estão aqui no palco há muito tempo e hoje confirmei essa minha devoção. Juntar uma peça de Shakespeare do século XVI e transformá-la numa coisa moderna, divertida e juntar-lhe canções atuais e vozes espetaculares e representações de talentos brilhantes e ao mesmo tempo dar-lhe uma coreografia de dança é algo notável, pode aparentemente ser perigoso que pode se transformar numa coisa confusa, mas que depois resulta numa coisa brilhante. E eu acho que vocês, de facto, foram brilhantes. E depois exploraram muito bem o tema da peça, que era, afinal de contas, o que o povo achei que se queria descrevê-la, esta levitação, esta hibernação racional que o amor muitas vezes tem, as pessoas ficarem como que alienadas, bêbadas, porque se esquecem da racionalidade, porque ficam apaixonadas e que depois trocam tudo e às vezes basta um clique que a vida nos traz. E transformaram esta levitação do amor numa levitação da vida, que foi a forma como isto acabou. E por isso eu queria, de facto, agradecer-vos muito o vosso talento, o vosso trabalho, o vosso desempenho e pedir uma grande sala de palmas para eles. Permitam-me uma palavra sobre a Associação Cultural, Criativa e Desportiva da Moita de Lota. É uma associação incontaborável do dia-a-dia do nosso Conselho e que, de facto, tem outras valências, como é sabido, o Centro de Dia, o Grupo de Cavaquinhos e sempre uma energia adotada, uma presença que é impossível de passar em branco. Vocês cumprem, de facto, o designio do que é uma associação. Com esta interligação com a comunidade, como se vê aqui, a interligação com uma atividade de grupo que se transforma por si própria numa outra comunidade mais interna, e esse é o papel associativo. Uma sociedade que tem associações vivas, dinâmicas, mexidas e que, por vezes, fazem coisas só para se divertirem, é uma sociedade muito mais rica. E por isso, em nome do município, quero-vos agradecer a vossa existência, a vossa atividade, o vosso empenho no dia-a-dia e o facto de existirem com esse orgulho brutal que é a Associação da Moita de Lama. Muito obrigado também por isso. Agora até o final, antes de vos entregar os diplomas, para lembrar que o Senorém continua até o final do mês de Maio. Agora são os dias 4 e 5 de Maio, vamos ter aqui também o grupo da escola, o agrupamento de escolas de Cacharias, que com certeza nos irá trazer também belíssimas interpretações. E já no domingo haverá também uma representação diferente, não é do Conselho, que vem da Graciosa, dos Açores, e resulta de um intercâmbio com um grupo de teatro, o Teatro Apolo, aqui do Conselho. Portanto, domingo às 6 da tarde, nesta mesma sala, vamos ter um condimento externo para, de alguma forma, pormos um refresh naquilo que é a nossa atividade. E a última palavra é de gratidão não só ao vosso grupo, ao vosso talento, mas a todos os grupos que no Conselho, felizmente, já hoje trabalham, todos os dias, nas escolas, nas associações, numa vivência cultural que só merece uma palavra muito convicta e muito profunda. Obrigado. E agora aqui com a ajuda da Silvia, nós vamos entregar uma pequena recordação simbólica para marcar esta vossa participação. Já sei que a minha querida amiga Ivone é que é líder do grupo, hoje, por momento, não é? E então vai receber a nome da associação. Muito obrigado, Ivone. Dê-me uma flor agora. Dê-me uma flor agora. Dê-me uma flor. Dê-me uma flor. Eu gostei muito do verde. O verde é uma cor muito bonita. Arlindo Ferraz. Obrigada. 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 Cristina Cunha. Carlos Duan. Exato. Anitta Clemente. Bruno Cesari. Beatriz Jacinto. Guilherme Figueira. Estanislau Martins. Estanislau Martins. Paulo Trezentos. Paulo Trezentos. Paulo Trezentos. Manuel Louros. Martinsa Rodrigues. Martinsa Rodrigues. Martinsa Rodrigues. Fausto Tabar. Ana Bela Ribeiro. Ana Bela Ribeiro. Ana Bela Ribeiro. Beatriz Jacinta Oliveira Catarina Isabel Daniela Sofia Neves Joana Ribeiro Laura Fonseca Esta é especial Marta Ribeiro Neuza Neves Jorge Gonçalves Me permitem Diver uma palavra especial Diver aplausos ao Jorge Gonçalves Porque o Jorge Gonçalves Desde sempre Eu acho que desde que o Vasco da Gama chegou à Índia É sempre quem arranja as músicas todas Em Fátima e no Conselho quase Está sempre em todas Disponível com sorrisos lábios Com vontade de ajudar E a criar coisas maravilhosas e belas Está em todas Um grande aplauso para o Jorge Gonçalves Primeiro Lopes Cláudio Trezentos Bolsa Zari Aplausos Aplausos Eu amo o telefone Bom, minhas amigas e meus amigos Acabou a minha intervenção Mas o último momento O último a falar é sempre o mais importante Eu vou pedir a Ivone que nos dirija umas palavras Está bem? Em nome de todos Em nome do grupo Em nome desta associação maravilhosa Para que possa dizer-nos o que o Rúlio vai lá Estou sem falar Estou sem falar Estou sempre por lá Por lá Boa noite a todos Muito obrigada por terem vindo Apoiar-nos sempre É sempre bom vermos uma casa tão cheia Tão recheada Para nós é sempre muito importante Queria agradecer também Ao salão Segredos Que foi o que fez os nossos penteados Alguns dos nossos penteados Queria também agradecer ao SEF Que nos impostou Portanto, nos impostou também guarda-roupa Também nos fez esse favor Queria chamar o professor Fernando Pinho Que fez o nosso filme hoje E já agora recebo também a professora Graça Em nome da Associação da Moita Redonda E do grupo de teatro Que eu apenas represento Queria agradecer a todos a vossa presença aqui Temos sempre receio de nos esquecer de alguém Portanto, de uma forma geral Eu vou agradecer a todos que nos deram apoio E que nos ajudaram a estar aqui hoje E ontem também fizemos a nossa primeira sessão Esperamos sempre vê-los cá Nas próximas teatrizações É para isso que estamos a trabalhar E pronto Foi só Obrigada por estarem cá hoje E faça o favor de ser felizes